O que passa com ele? Tem que ter um esgurado e ela não olha a chão. O que é isso? É um esgurado, o que está com ela? O que é isso? 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 O que é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não.